E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série de Sheltered Bem galera, seguinte, no último episódio nós construímos aqui esse chuveirinho que é o segundo melhor Não dá pra construir o melhor por causa que faltou dois de cano E bem, a gente expandiu bastante também né, a gente tem bastante espaço aqui agora, o que é muito bom E deixa eu dar uma olhada aqui que a gente pode craftar, certo, de útil Bem, não vai dar pra gente fazer muita coisa porque ainda tá faltando as coisas que a gente precisa mesmo né Que é o cano, ainda tá faltando cano e tá faltando metal né E é bastante metal que tá faltando Então não tem como fazer muita coisa por causa disso, a gente tá meio limitado, mas enfim Vamos dar um jeito nisso cara, relaxa, relaxa que a gente vai dar um jeito nisso Dá pra gente... Ah é, é verdade A contaminação tá começando a subir aqui nas nossas... nos nossos bagulhinhos aqui mano Deixa eu beber água aqui rapidamente, com todo mundo que precisa de beber água Antes que o risco comece a ficar alto Tomara que ninguém fique doente Aqui já tá quase 10% já A chance 10% já é uma chance real Ah pronto, já tá caindo chuva normal Cara, vai dormir mano Vocês tão tudo moído velho É bem mais econômico mano, esse chuveiro aqui viu Bem mais econômico, com certeza Olha o nosso cachorrinho querido aí Eu preciso ir lá pegar o bicho, não é verdade Cara Ah ele vai comer, beleza Nossa, sujou aqui quando a gente construiu Nem vi Precisamos de colocar mais combustível também Depois que você fizer isso aí, você vai colocar sua roupa E você vai pegar a caça Ah maravilha Nossa, esse cara aqui meu tá com muita fome Mas ele ainda não chega no ponto de tá mal nutrido Isso aí, primeiro você vai tomar banho Ainda bem que você é inteligente E eu tô precisando de aumentar mais ainda a capacidade do meu De água Deixa eu dar uma olhada aqui que eu posso fazer Dá pra gente construir mano Dá pra gente construir mais outra aqui Que aumenta em 40 a nossa capacidade de água O que eu irei fazer Quanto mais água Quanto mais capacidade de água a gente tiver Melhor galera Melhor Eu não quero passar por nenhum aperto de água Tá ligado Não quero passar por nada Mano, não Não, não, não Não vai comer não Pelo amor de Deus Se você for comer suja Você vai Vai dar merda Vai dar merda Nope Nope Beleza, agora sim Vai lá tomar banho Depois você come Porque senão você vai ficar intoxicada Pronto Agora tamo com mais um reservatório aqui Que vai aumentar em 40 A nossa capacidade de água Agora sim, moleque Aí a gente começa a conversar Eu gosto de enfeitar água pra caramba Esse cara aqui também Tá meio na vontade de cagar Bateu o Barroso Sobe aí, mano Essa mulher aqui Tá quase ficando mal nutrida Aí ó Falei Tá mal nutrida Mas vai melhorar agora Nossa, ainda tá chovendo Que chuva boa Pronto Acabou a malnutrição da garota Vai no banheirinho Aê Toma banho Pronto Resolvi o problema de todo mundo Agora a gente tá Mano, já vai Nossa, vai encher de novo Nossa capacidade de água Tá no máximo de novo Dá pra gente construir outro Se a gente quiser Só que sei lá se rola Talvez rola, mano Vem, pra fazer isso Eu vou fazer o seguinte Tacar pra cá Você, minha querida Vai fazer isso Ah, foda-se Vou mostrar aqui mesmo Eu esqueci de apertar espaço Pra Confirmar o bagulho Pronto, moleque A gente vai ficar com 200 De capacidade de água 200 200 Cara, muita coisa Muita coisa Se a gente conseguir encher 200 de água Mano, dá pra gente sobreviver Um tempo bom, viu No Mas dá pra sobreviver Um tempo legal, velho Os carinha aí, mano Vai ler Vocês Meus queridos amigos Vocês vão Para uma nova expedição Só que antes de mandar vocês Para uma nova expedição Deixa eu dar uma olhada aqui Numa coisa Nós não temos Não temos Máscaras Apesar de que tem como Construir duas Só que eu não tenho espaço No caso Eu precisaria É, eu preciso Descartar uma coisa Preciso liberar um slot Um slot Vou descartar esse aqui Transistor Pronto Crafteitei as duas E vamos partir Eu não vou ficar Mandando a galera Para ficar usando Os bagulhantes de radiação Não, tá galera Não vou ficar usando A toa isso Isso não rola não Beleza Acho que agora Tá pronto Vamos lá Próxima expedição Os mesmos caras E pra onde A gente vai agora Bem, a gente sabe Que aqui estão Os reservatórios Só que se eu for lá De novo Eu acho que não vai ter Muita coisa nova Porque enfim A gente acabou de ir lá Né E a gente tem muita água Então a gente consegue Ir num lugar bem longe Tá ligado A gente consegue explorar Locais aqui bem Bem distantes Mano Porque a gente está Com muita água Muita água Bem, a gente pode vir aqui Nessa cidade Mas eu acho que eu vou vir Nessa cidade grande Aqui, tá ligado Essa cidade aqui É o canal, moleque Então vamos lá A gente vai vir pra cá Explorar boa parte Aqui dessa cidade Eu não vou explorar Toda ela, né Porque, enfim É meio assim Cabimento explorar tudo Não tem como É muito grande É muito grande Mas enfim Já vai dar pra explorar Um bocado bom aqui Aí a gente vem pra cá Pra essa outra cidade aqui Aproveita Já dá uma explorada Aqui também, ó Passa aqui nesse The Rude Guy aqui Sepá Já passa aqui, ó Vem aqui Aproveita Passa aqui na escola Também, pronto Moleque Olha o tanto de lugar Que a gente vai Essa aqui vai ser Aquela Vai ser aquelas Coisas assim Épica Aqueles bagulhos assim Pra Pra ser foda Pra você achar O que você tá precisando E pronto E agora também A gente tem uns machado Na pequipá Verdade Que vai ser bom Beleza Machado A máscara A mochila Mandou Peraí Eu coloquei o O pet Eu mandei o pet Acho que eu mandei, né Mandei, mandei Mandei sim Mandei, mandei Eu sempre fico na dúvida Eu sempre esqueço Se eu mandei ou não, cara E Eu tenho que melhorar Essa porta Só que precisa de muito metal Pra melhorar A porta é muito metal, galera É muito metal Muito metal mesmo É foda, mano Pra melhorar aquilo aí Vai ser complicado Dá pra melhorar Isso aqui, véio A descontaminação Da água, né Só que eu acho que Não vai rolar tanto, não Já tá A descontaminação Tá no nível legal já Mano, e tá chovendo Tem muito tempo, véio Tá chovendo Tem muito tempo Isso é ótimo Maravilhoso Dá um fixo aqui na galera Ah, pegou um Pegou um coelhinho Fazer esse cara aqui Ficar no nível máximo Vamos fazer esse cara aí Virar o fodão da galáxia Tá, essa mulherzinha aqui Mano, pode pegar aí O bagulhinho Preciso de limpar a casa Tem cocôzinho ali já Vamos lá pegar isso aqui Vamos aproveitar que eu vou pegar Já vou Dar uma consertada Nos bagulhos lá em cima E aí tá chovendo Tá caindo a água Maravilha Bastante coisa Plástico Se eu pegar quatro de plástico Eu já consigo recuperar O que eu usei Pra fazer as máscaras Então Já tá bom Tá bem bom Tira isso aqui Já deixa pra arrumar aquilo ali O que você vai fazer, cara? Ah, tava limpar ali Beleza Vou sempre limpar, né O negócio Porque eu ainda não esqueci Que tem como A nossa casinha ser infestada Por ratos Eu não esqueci disso não Isso tá na minha cabeça Beleza Tá nível 19 já Tá quase no máximo já Chegou no nível 20 Já era É só aproveitar Mano, e não para de chover Não para de chover, mano Bagulho tá chovendo aqui E tá coarando a água o tempo inteiro Vai alagar aqui Olha o tanto de reservatório de água que eu tenho Ah, agora parou Deixa eu ver Eu já ia mandar a galera Tipo, beber água Tá ligado E tal Pra gastar água Porque não Não para Ô, louco Ah, e minha armadilha também foi pro saco Opa Bastante coisa aqui E máscara Ah, eu já recuperei Dois de plástico e uma máscara Eu já recuperei o que vestir Beleza Agora tudo que vier é lucro Cara, eu preciso de arrumar esse carrinho, viu, mano Se eu arrumar esse carrinho aqui, véi As coisas vão ficar boas, viu Opa Opa Pra ser o cara aqui no meio do caminho Cara de óculos Small bad guy Dá pra me comercializar Olha Tem justamente duas coisas que eu preciso Tá O que que eu não preciso que eu vou passar pra ele Deixa eu ver aqui Eu não preciso disso Então eu vou passar isso aqui e vou pegar a comida Pronto, tá bom Aquela ferramenta lá, eu não preciso mais daquilo Lavar o panacarismo do meu cara Só com comércio Tá, mulherzinha Pode deixar aqui o bagulho de volta E pode dormir, vai Cara, você tá dormindo no chão, mano Meu carinha aqui tá brincando Pá, deixa eu ir Mano, a gente tem duzentos de água Acho que dá pra passar um tempo bom de seca, né Se a gente souber economizar Dá pra sobrelever um tempinho legal, viu Dá pra sobrelever um tempinho bom, mano Tomara E tomara que não fique muito tempo sem chover Certeza Nossa, tem um cara muito estranho entrando aqui O cara parece azul, velho O cara tá azul, velho O cara tá querendo entrar, velho Velho, eu tô realmente na dúvida, galera Porque a gente já tá numa situação Que se a gente quiser aceitar alguém A gente consegue, tá ligado A gente consegue O problema é que querendo ou não Eu acho que não vai ser muito útil, tá ligado Não vai ser tão útil Porque a gente não tá tendo tantos recursos assim pra explorar Porque a gente precisa de ficar fazendo máscara Essas coisas Então a gente não tem como ter tanta coisa assim Pelo menos até a gente ter a máquina de reciclagem Quando a gente tiver a máquina de reciclagem Aí a coisa muda, né Porque a gente consegue reciclar as coisas E consegue bem mais plástico Mas por enquanto não tem como, cara Tá ligado Ele vai ficar inútil aqui Ele vai ficar inútil Porque os serviços domésticos Essa galera aqui que já tem Já consegue fazer Tá ligado Então não rola, velho Não rola não Não dá pra aceitar não Onde que eles estão já? Nossa, eles já chegaram lá Já Chegaram na cidade já Inclusive deixa eu dar uma olhada aqui É tipo uma cidade mesmo Cheio de casa Zona residencial Zona residencial é boa Porque você pode achar de tudo Né, mano Zona residencial Você acha de tudo mesmo É, o cara dele já tá com sono Por favor Alguém aí vai rápido Ok Ó o brinquedo, mano Nossa, isso vai ser útil Tem uns LP ali também Tem mais outra máscara Isso Nossa Nossa Tipo um Pé de cabra Que garante um Bônus, né De inteligência Que eu posso fazer Nossa Isso deve ser valioso Pra caramba, mano Ó, consegui achar Umas coisinhas legais aqui, mano Tem livro Tem LP Acho que tá bom, mano Não vou pegar o resto, não Eu tô vendo que eu não vou ter espaço mesmo Pra tudo que eu vou pegar ali É muita coisa, mano Residencial Região da residencial É muita coisa Não, ok Agora não vai ter como fazer muita coisa Chuva De novo Mais comida Água dobradiça Vamos pegar comida, né, mano Vai lá tomar um banho Todo mundo Vai pro banheiro Vamos usar água, né Que Mano A gente tá muito cheio Caramba Eu nunca pensei que eu ia ter tanta água Assim Tá, porra Tá, cara Eu acho que você pode vir dormir aqui, mano Tem cara esquisita ali Eu tô só, tipo Fazendo toda hora isso aí Apresentando os caras e tal Porque eu tô com o cachorro Tô com a mulher E tô com o meu outro cara Todos equipados Até os lintes Tá ligado Então qualquer tipo de batalha que a gente tiver A gente tá de boa Maravilha Tem bagulho de radiação, velho Dá pra gente pegar, hein Tenta pegar, mano Passa aqui duas comidas Pegar o remedinho Maravilha Eu não tenho espaço nem pra tanta comida assim aqui Então Nossa, mais brinquedo, velho Plástico Madeira Cano Nossa Luxury bunk bed Hum Nossa É uma cama que além de ser rápido, né Pra descansar e tal Cabe duas pessoas E além disso É a cama A cama milagrosa Que cura É Tipo Envenenamento de comida Quando você dorme nela Mano What the fuck, velho Que cama é essa, mano Tipo Secura, tá ligado Tipo Pum Dormi e melhorei Tô de boa Ah, vou me pegando tudo que dá aqui, né, mano Depois a gente vende Se aparecer coisa A gente troca Se não der A gente tira e coloca de outros Vamos ver De brinquedo mesmo Eu preciso só de quatro Preciso de quatro brinquedos Pra formar dez ali, mano Pra ter a máxima eficiência aqui, né Pra estar os menininhos Só isso Cara, pode dar o broadcast pra comércio A gente tem muita água pra fazer comércio Eu não vou gastar agora a carne, não Porque a carne Eu não tenho mais armadilha E por enquanto eu não vou custar armadilha, não Cara, por enquanto eu vou ficar de boa E economizar Porque gasta madeira também, então Não quero gastar esses recursos Só que agora a chuva foi rápida, né, mano Já acabou, já Mas tá bom Deu pra Repouso, bagulho A gente tá com 27 comidas Tá muito tranquilo A situação é pra sobreviver Só que eu tô com medo de ataque, galera Tô realmente com medo disso Foda, né, mano Oi É, eu não quis É, eu não quis comércio É, eu não quis Então tá bom, né Nossa, um monte de comida, véi Puta merda Mano, olha o tanto de coisa que tem, mano Nossa, outra coisa Flash Knife É uma faca que melhora a destreza Mano, é muita coisa, véi É muita coisa que tem pra pegar, galera Cara, é coisa demais, mano Puta merda, mano Fica até difícil decidir o que você vai pegar, tá ligado O que der pra pegar Eu tô pegando, tá ligado O que der pra, tipo Estacar O que não der, não dá Tomara que eu ache um cara que tem bastante comércio Inclusive tem esse carinha aqui, né Que a gente vai passar lá, ó The rude guy Talvez ele comercialize Enfim, galera Vou esse resto de por aqui Inclusive o trem tá chegando Encerrar na bora Então é isso aí, galera Vou esse resto de por aqui Se vocês gostaram, por favor Não esquece de deixar seu like Até os favoritos Se vocês também te curtir Compartilhar esse vídeo Na página do Facebook Tá na descrição E é isso aí, galera Muito obrigado a todo mundo Volta até a próxima Fui Vai tomar do seu cú Trem desgraçado